Amém! Está todo mundo vivo aí? Vê quem está do teu lado está acordado, se não tiver dá uma cotoveladinha leve no baço e diga, vamos lá que está na hora. Amém! Graças a Deus! Queridos, nessa noite, o nosso assunto continua sendo falar sobre a família, mas é uma reunião, eu penso, bem diferente de todas as anteriores, porque a gente vai tratar, não é tanto assim olhando para versículos como a gente estava fazendo antes, a gente vai ler um ou dois versículos, mas eu queria falar um pouquinho para você, o que a gente tem chamado Manual de Sobrevivência entre Pais e Filhos, mas principalmente falar sobre algumas dicas que eu sei que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração, assim como a gente falou pela manhã, esse assunto não tem muitas novidades, mas certas coisas que nós já sabemos há muito tempo precisam ser lembradas, precisam ser, a nossa memória precisa ser refrescada em relação a essas coisas, para que nós possamos começar verdadeiramente a viver dentro dessa programação que Deus tem para a gente. Então, antes de nós fazermos o que a gente sempre faz, de declararmos a nossa fé, de olharmos para a palavra de Deus, vamos orar nesse momento, que você possa liberar a sua fé agora, para receber de Deus uma palavra que pode hoje transformar a sua vida, amém? Pai, muito obrigado por essa noite, recebe toda a honra e toda a glória em tudo que nós fizermos aqui hoje, em especial nesse momento, onde depois de te honrar com as canções, com as nossas ofertas, nós queremos te honrar também com a nossa atenção, com a nossa reverência à tua palavra. Recebe, meu Pai, de nós, então, essa honra. E nós queremos, meu Pai, fazer desse momento, um momento não apenas de nós ouvirmos, mas de sermos, meu Pai, mais do que ouvintes, sermos praticantes da tua palavra. A tua palavra tem o poder hoje, mais uma vez, de renovar a nossa mente e transformar a nossa vida, por isso nós nos abrimos para ti, faz a tua vontade em nós, a cada pai que está aqui, a cada mãe que está aqui, a cada um que meu Pai um dia vai ser, pai ou mãe, que o Senhor esteja derramando uma nova unção, nessa noite, para que sejamos capacitados pelo teu Espírito a fazer bem, a cumprir bem essa responsabilidade que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Só para ver se você está acordado, dá uma glória a Deus bem alto. Amém. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre família, e hoje o nosso assunto principal é criação de filhos. E como eu disse para você, diferente dos nossos outros encontros, porque a nossa proposta hoje é colocar, diante dos seus olhos, algumas diretrizes para você que é pai, para você que é mãe, para você que deseja ser. Existem várias pessoas em estágios diferentes nessa questão. Existem aqueles que já são avós, avós, mas também muitas vezes precisam cumprir esse papel, e você pode ser um exemplo para outras pessoas também, e pode ajudar, ensinar com a sua própria experiência, e principalmente com os princípios da Palavra de Deus. Eu estou dizendo isso porque eu, com certeza, não devo ser a pessoa com a maior autoridade aqui dentro, para falar desse assunto. Deve ter gente aqui que tem muito mais experiência. Porque embora pareça, quando você olha para mim, para minha esposa, eu sei que você deve achar que nós somos pais perfeitos, eu sei que parece, mas não é verdade. Nós não somos, nossos filhos não são perfeitos, nós já cometemos todo tipo de erro que você puder imaginar, muitos erros na formação dos nossos filhos, mas nós temos escolhido crescer a partir do conhecimento dessas falhas, e também, principalmente, de corrigi-las para o bem desejado. que você está tocando, principalmente, naquele modelo mais tradicional. Mas existem famílias, onde existem pais que têm os seus filhos, e a mãe tem outros filhos, esses dois já estão num segundo casamento, ou então são pais solteiros, mães solteiras. Mas como essa igreja aqui é muito sofisticada, e vocês são, eu penso, acima da média, seja qual for o seu modelo familiar, seja qual for a família, seja como forem os seus filhos, talvez filhos de mais do que um casamento, seja você pai solteiro, mãe solteira, sejam pais adotivos, você com certeza vai encontrar alguma maneira de aplicar, de adaptar esses princípios fundamentais, em como você tem, ou como você pode educar os seus filhos. Eu queria começar falando para você, nessa noite, dos dois grandes mandamentos que os pais precisam. Eu penso, nem todos vão se encaixar nessa mesma situação, mas o que eu considero, talvez, um dos mais importantes que eu gosto de adotar na minha casa, que eu acho que funciona muito bem, dois grandes mandamentos para os nossos filhos. Por que dois, pastor? Não deveriam ser dez? Dez eles vão esquecer, quando chegar no terceiro, no quarto, eles não vão mais lembrar dos outros. Então, é melhor você simplificar. Claro que você pode ter um conjunto de regras, e um regulamento, uma programação. Não sei se você, como eu, tem lá, em algum lugar na sua casa, uma tabelinha lá com os horários, que cada filho tem responsabilidades. Essa é a hora do dever, essa é a hora da natação, essa é a hora de dormir, essa é a hora de almoçar. Alguém tem alguma coisa assim na sua casa? Vocês estão mal, então. Tem que ter alguma coisa assim. Porque quando você torna isso visual para eles, ajuda eles a lembrarem. Não é obrigatório. Algumas famílias funcionam muito bem sem. Mas em alguns casos, se você está penando para que seus filhos obedeçam algum tipo de rotina, às vezes é bom ter algum visual, alguma coisa que eles possam enxergar. Claro que você pode pensar em muitas regras. Mas eu queria que você olhasse para essas duas. Elas não são, elas não esgotam tudo que tem para se falar nesse assunto, mas são duas que, eu penso que devem ser colocadas lá em cima. E a primeira de todas é o mandamento de honrarás aos seus pais. Quantos aqui são, tem os seus pais vivos aqui? Levanta a sua mão. Amém. Você entende que esse princípio é para a vida toda? Honrar os pais? Mas vamos falar um pouquinho da sua casa, marido, esposa e filhos. Eu quero falar principalmente com vocês. E se você diz, pastor, mas eu ainda não me casei. Eu penso que o que você vai ouvir é extremamente útil para que daqui a algum tempo, quando você se casar, e que os solteiros digam amém, aqueles que quiserem se casar e crerem, há solteiros que dizem, pastor, eu não quero. Mas tem outros que estão realmente dedicados nesse propósito. Acredito que essa é a sua vocação, eu vou me casar um dia, e eu creio naquela palavra de Deus que diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele me acolheu quando eu pedi por socorro. Depois que o tempo passa, você já conhece, né? Algumas pessoas vão ficando preocupadas e mudam o versículo, diz, Senhor, apressa-te a responder-me. Existe um versículo nos Salmos que diz isso. Se passar muito tempo, ela vai para aquele último versículo, quando Jesus menciona isso, aquele que vier a mim, de modo algum, lançarei fora. Dependendo da situação que você tiver, esteja você em que estágio estiver, se você pretende casar, eu penso que o que você vai ouvir também pode ser muito útil hoje na sua vida. Amém, queridos? Honrarás aos seus pais. E agora eu vou apontar mais uma coisa. Em especial, ou especialmente, sua mãe. Talvez você pense, pastor, mas por que isso? Porque quando o homem se posiciona e ele estabelece na sua família essa regra, eu tenho falado isso para os meus filhos, e quando eu falo isso, eles olham para mim e me veem na posição correta. Esse é o primeiro mandamento. Você vai honrar e respeitar a sua mãe. Eu preciso cuidar disso. E deixa eu dizer uma coisa, nada deveria irritar mais o marido do que ver os seus filhos desrespeitando a sua mãe. Deveria ser o ponto máximo de irritação que o homem pode chegar. Quantos homens tem aqui? Diga amém. Queridos homens, mesmo que você não tenha aprendido assim, você precisa, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que a maneira como os seus filhos tratam a mãe deles, a sua esposa, será possivelmente um reflexo de como ele vai tratar a esposa deles, os filhos homens. Se você tem filhas mulheres, também precisam, em casa, já ainda como filhas, serem honradas. Nós temos que entender que essa posição de mulher merece isso. E eles, os seus filhos, têm aprendido principalmente com o seu exemplo. a maneira como eles vão tratar as suas esposas mais tarde, tem tudo a ver com o que eles têm visto. Não apenas com o que você tem falado, ensinado, mas principalmente em como você tem agido. E as mulheres, exatamente da mesma maneira. a forma como as suas filhas tratam e reagem ao pai delas, será refletido na maneira como elas tratam seus futuros maridos. E elas têm recebido essa influência pelo seu comportamento de mãe, pelo seu comportamento de esposa. Algumas mulheres falam, não entendo por que essa menina é assim. Aí depois você passa um tempo com ela, você descobre, ah, eu entendo. eu consegui perceber facilmente por que ela é assim, porque é muito parecido e as pessoas às vezes não percebem como são parecidos e o pai é a mesma coisa. E quando eu falo principalmente honrar a mãe, é porque quando o pai é aquele que estabelece essa regra, é sinal de que ele já está na posição de autoridade. Ele está exigindo algo dos filhos que é o carinho, a valorização, que ele deseja que a sua esposa receba, isso naturalmente vai transmitir a mensagem de um homem que será também honrado e vai construir o ambiente para que isso aconteça. Quem está entendendo até aqui? Diga, amém. Quando o homem toma essa posição, ele diz, esse é um dos mandamentos mais importantes da nossa casa. A posição dele, o lugar dele também fica elevado e ele recebe honra por causa disso. E é muito importante dentro das nossas casas que as mulheres sejam respeitadas e sejam honradas. Pastor, por que o senhor está enfatizando isso? É porque você, homem, se fizer isso propriamente, se eu fizer isso propriamente, se eu conseguir mostrar ao meu filho homem, eu tenho um filho homem e uma menina, uma filha mulher, se eu conseguir mostrar ao meu filho homem a importância de respeitar a mulher, consequentemente, eu estou também mostrando algo à minha filha. eu estou automaticamente mostrando alguma coisa a ela. Que quando chegar a hora certa, o padrão de exigência dela, estou falando hoje da Rebeca, da minha filha que está com 10 anos, mas mais tarde, daqui a pouco ela está mais velha, quando chegar a hora certa, ela vai ter um padrão de exigência em relação a ser respeitada, um padrão tão elevado, que eu acho que é uma crise que nós vivemos na sociedade, a maioria das mulheres muitas vezes não aprenderam essa importância de ter esse padrão elevado, de não aceitar desrespeito de forma alguma, que ela vai, a minha filha, esposa e namorada não, minha filha vai se sentir já mais confortável num ambiente diferente daquele que ela está acostumada, é um ambiente onde ela é respeitada. Ficou claro o que eu falei? Nós vivemos num tempo hoje onde se você ligar a televisão, as mulheres, muitas mulheres, por talvez motivos mais variados, mas principalmente porque ganham alguma coisa com aquilo, elas se permitem um desrespeito muito grande. A gente ouve músicas que tratam desse assunto, a maioria das músicas que estão na boca do povo e está sendo tocada em tudo quanto é lugar, principalmente o famoso funk e alguns pagodes e outras coisas parecidas, mas sem tirar os outros ritmos e os outros temas também, vão acabar tratando da mulher como se fosse um bem que o homem pode ter ou não ter, pode possuir ou não, pode escolher o que ele vai fazer. E que quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para Jesus, Jesus dá uma valorização em um lugar tão importante à mulher que se nós vamos imitá-lo, nós precisamos honrá-las da mesma maneira e que os homens digam amém. Se você tem filhas, você quer muito que elas tenham esse padrão elevado, que elas tenham esse sentimento de que elas não vão ficar confortáveis se não estiverem sendo tratadas com o mesmo respeito que você, pai, trata a sua esposa. Se você, marido, ensinar os seus filhos a respeitarem a mãe deles e a honrarem, provavelmente eles vão revelar esse mesmo respeito por você. Mas se você apenas falar e não for o exemplo disso, então não vai funcionar. certamente não funciona. E se a sua esposa se sentir honrada e querida pela sua família, vou te dar uma dica, você se torna um herói daquela família. Não tem como escapar e é muito bom ser o herói da família. Esse é o primeiro mandamento que eu queria que você guardasse porque a gente pouco fala disso. E claro que a gente poderia expandir isso para de que maneira você pode honrar os seus pais. No caso, eu não estou falando aqui agora com os filhos. A maioria deles estão lá na geração vida, alguns estão aqui mais novos. Mas eu estou falando de algo que você, principalmente o homem, precisa estabelecer como regra. A gente não tem muitas regras. Não, não temos muito. Mas esses aqui são mandamentos. Precisa ser levado a sério. E o segundo é o não mentirais. os nossos filhos precisam saber qual grave isso é. Nós precisamos, eu queria convidar você a ensinar os seus filhos até que eles tenham isso impresso no seu coração. Se você terminar o culto e for lá falar com os meus filhos e perguntar a eles Davi, Rebeca, qual é a pior coisa que você poderia fazer? Eu acho que imediatamente eles vão responder a pior coisa que eu posso fazer mentir. De tanto que eu já perturbei eles em relação a isso. De tanto que a gente já falou nesse assunto. Já faz algum tempo que eles têm ouvido isso de mim, da minha esposa. Eu vivo dizendo a pior coisa que você pode fazer, filha, a pior coisa que você pode fazer é contar uma mentira, é dizer uma coisa que não é verdade. Por quê? Porque mentira ela rompe, ela quebra o relacionamento. A gente consegue tratar outras coisas. Desobediência é grave, é, mas a gente consegue tratar. Nós podemos resolver questões de disciplina, nós podemos negociar ou renegociar questões de desrespeito, mas, enquanto todo mundo estiver falando a verdade. No momento em que você mente, você quebra a possibilidade daquele relacionamento, porque agora não dá mais para construir nada. Você não consegue construir num solo que não é firme. Alguém diz amém? E pais precisam gastar os anos da sua vida se certificando de que seus filhos saibam disso, porque você está projetando eles lá para frente. A integridade, a honestidade e a responsabilidade que eles vão ter. Amém? A gente não vai demorar muito nisso, eu quero ir caminhando com você, tratando de outra questão importante. Alvos dos pais. A primeira coisa que a gente falou foram de mandamentos. Agora eu queria apontar para você. Qual é o seu foco quando você pensa assim? quando meus filhos forem adultos? Você já parou para pensar como pai, como mãe, que talvez essa seja a sua maior missão na vida? Talvez muitos de nós não pensamos muito nisso. Mas alguns eu tenho certeza que já pararam para pensar e descobriram. Esse é o meu grande chamado. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade talvez com outras coisas. Como eu costumo dizer para você, como pastor, mas se eu não fosse pastor, se eu fosse um profissional de alguma outra área ou se eu estivesse envolvido ainda que frequentasse a igreja, estivesse nos bancos, mas estivesse envolvido com outras coisas, chega uma hora que a gente descobre isso. Só vale a pena chegar a algum lugar no final das contas, só vale a pena galgar os degraus de qualquer conquista, de qualquer realização se a família estiver bem. senão aquilo não serve para nada. Vai ganhar um monte de dinheiro. Para quê? Se você está querendo ganhar um monte de dinheiro, eu imagino que seja só por um motivo que você quer aproveitar com a sua família. Senão não tem sentido. Não chega a ser lugar nenhum. E vale a pena de vez em quando sentar com o marido, com a esposa. Vale a pena não. É importante demais. E se você é sozinho, procurar alguém e conversar e se informar. mas estabelecer quais alvos que eu quero na vida dos meus filhos. O casal ou o pai ou a mãe, mas preferencialmente os pais devem estabelecer alguns objetivos quanto à criação dos seus filhos, já pensando lá na frente. Claro, um alvo que possa ser alcançado. E essa é uma conversa que não pode ser muito rápida porque precisa de atenção. E esses alvos não precisam ser necessariamente relacionados ao bom comportamento, ou um legado profissional. Tem muita coisa que pode se falar, mas eu queria falar para você do que a gente tem que considerar mais importante. Gaste algum tempo porque você consegue fazer isso. E pensa no que realmente é importante. O que para você como pai seria uma grande realização. O que você gostaria? Talvez que você não tenha tido na sua história. Ou talvez que você viu em outra família e pense eu gosto disso. Eu acho que tem que ser assim. eu quero chegar lá. E uma vez que a sua missão de pai ou de mãe tiver terminada porque ela chega ao fim. Chega uma hora e não demora muito não. É mais rápido do que você imagina. Você nunca vai deixar de ser pai. Você nunca vai deixar de ser mãe. Mas chega uma hora que os filhos saem de casa. Ah, pastor, o meu está lá em casa. Está com 50 anos de idade. Não, mas já era para ter saído. Chega uma hora que eles saem de casa. e pode sair bem ou pode sair mal. A Bíblia tem os dois exemplos. Se você for procurar você vai ver. Jesus conta a história do filho pródigo. Saiu bem ou saiu mal? Mal a berça. Mas conta a história de outros, né? Filhos. Davi. Filho de Jessé saiu bem ou saiu mal? Bem a berça. Com uma unção, com uma promessa. Rebeca. Os dois filhos. Olha que beleza. Davi e Rebeca, meus filhos. Rebeca também é uma que sai bem de casa. Chega lá, tem um encontro especial com o Jacó também e sai de casa cheia de presente, cheia de coisas, com um futuro direcionado. Uma história tão bonita que depois você pode ler. Como é que você quer que aconteça? Quando os seus filhos saírem de casa, que objetivos você quer ter já alcançado em relação a eles? Eu queria só colocar dois. Um dos alvos que eu considero e você tem todo o direito de discordar, talvez você diga pastor, isso aí pra mim não precisa, ou então não é tão importante assim. Mas aqui eu e minha esposa desejamos que quando os meus filhos se tornarem adultos, que nós possamos ter um relacionamento frequente e proveitoso com eles. Nós queremos que eles tenham um relacionamento frequente e proveitoso conosco. A gente poderia pensar eu quero que o meu filho seja maravilhosamente bem profissionalmente, claro que a gente quer. Ah, eu quero que a minha filha tenha um casamento muito especial. Lógico que a gente quer, mas isso é um dos nossos alvos. E não é um alvo tão difícil porque nós já estamos acostumados com isso. Eu um pouco mais do que a Rafaela, a minha esposa tem um modelo de família um pouquinho diferente do meu, mas na minha família é comum, né? A gente se reúne por todos os motivos, a gente passa junto o tempo, a gente gosta de estar junto e a gente acaba absorvendo isso um pouco. Mas entenda também, isso aqui eu não estou falando de o que não pode ser de jeito nenhum algo excessivo. Porque a nossa cultura brasileira é que os filhos parecem que, como eu disse para você, quase que não saem nunca de casa. Casou, mas ainda mora lá pertinho ou mora na laje, ou mora num quartinho, ou mora na mesma rua, na mesma esquina. E aí não tem aquela coisa legal de vamos visitar a vovó. Para quê? Já mora aqui do lado. Já está aqui o tempo todo. É legal. E, queridos, depois que nossos filhos se casam, é muito importante que eles se destaquem de nós. Extremamente importante. Aliás, esse é um princípio tão... Eu vou chamar do princípio dos princípios esses. Para você prestar bastante atenção. Quando Deus estabelece o casamento, Ele fala que o homem e a mulher também devem deixar, pai e mãe, devem deixar a sua família de origem e começarem a partir daquele casamento, a partir daquela união, uma nova estrutura familiar. Isso é muito importante. E a gente faz questão. Eu e minha esposa pensamos. Nós queremos instilar isso no coração dos nossos filhos. Não tem esse negócio de vai casar e depois vai viver o tempo todo aqui, não. Aí brigou com o marido. Mamãe, mamãe, que coisa de homem. Você casou, agora você vai lá e resolve o seu problema. Nós vamos ajudar, nós vamos abençoar, nós vamos te apoiar, mas é uma responsabilidade sua. Então, a gente entende que isso é muito importante, mas nós temos como alvo, apesar de agora eles estarem, né, mais velhos, casados, em outro lugar, ou em outro bairro, ou seja onde for, nós desejamos muito continuar sendo amigos dos nossos filhos. Quantos aqui também querem? Diga o amém. E nós queremos mais ainda que eles queiram estar junto de nós. Queremos nos encontrar com alguma frequência. Não precisa ser todo dia, pelo amor de Deus. Não precisa ser, né, toda semana necessariamente, mas, uma vez, sem permitir aquela interdependência que não é saudável, infelizmente ainda muito comum nas famílias, existem casais que não se desarraigam, não conseguem perder aquela raiz. Alguns dizem o cordão umbilical extremamente comprido, né, que continua fazendo parte da vida mesmo depois do casamento. A gente não vai falar disso hoje, mas nós queremos poder contar uns com os outros, os pais e filhos. Nos alegrarmos juntos, porque agora eles não são mais crianças, são adultos como nós. E nós pensamos lá na frente que nós tenhamos um relacionamento bom, que nós possamos cultivar hoje, plantar coisas hoje que amanhã vai fazer com que esses canais estejam sempre abertos. Para alguns, isso nem precisa ser alvo. Gostou? Já acontece com a gente, ou sempre aconteceu, ou vai acontecer, amém. Isso é muito legal, isso é muito importante, mas há outros casais, há outras famílias que precisam ser sérios e intencionados em relação a isso. Senão, não vai acontecer. Né? Há muitos filhos que saem de casa porque não suportam mais a pressão que há sobre eles. ou então por causa de uma discussão, por causa de um problema, como a gente falou na semana passada, quando falamos sobre reconciliação. Quantas famílias estão feridas, machucadas, e esse relacionamento de paz acaba se distanciando. Mas talvez seja uma boa você olhar para isso e dizer, esse precisa ser também um alvo na minha vida e na nossa vida. Amém, igreja? Outro alvo importante como paz, eu queria colocar para você é que nós queremos que nossos filhos busquem a vontade de Deus para as suas vidas. Isso parece ser a coisa mais banal, né? Claro, pastor André, todo mundo quer isso. Mas quanto de investimento a gente realmente coloca nisso? Aí eu trago eles para a igreja. Ótimo, eu tenho certeza que muitas coisas boas eles estão assimilando, muita coisa boa está sendo absorvida, mas não adianta eles estarem aqui na igreja quando o grande exemplo da vida deles vai acontecer nas quatro paredes da sua casa. O mais cedo possível comece a comunicar aos seus filhos uma verdade. Filho, filha, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano na sua vida e vocês certamente não vão querer perder esse projeto. Deus tem um plano para a vida deles e eles certamente não vão querer perder esse projeto. é uma coisa que nós precisamos não falar uma vez ou duas, mas manter vivo dentro dos nossos filhos. Que eles guardem essa verdade. Que eles cheguem em algum momento na vida deles e pensem assim, assim como eu ouvi isso do meu pai e da minha mãe bastante, eu também quero poder falar isso para os meus filhos para que eles guardem. Que nós não estamos aqui por acaso. Que a minha vida tem um propósito. Que Deus estabeleceu um plano para mim. Talvez eu não saiba qual é, mas eu vou viver a minha vida tentando descobrir porque eu sei que quando eu estiver no centro da vontade de Deus a vida vai ser uma maravilha. Amém, igreja? Deixa eu ir para outro tópico importante, falar sobre decisões. Eu posso usar o meu exemplo. Quando eu cheguei a uma certa idade, passando da infância para a adolescência, eu comecei a perceber igual o Davi Gregório aqui, é que os meus pais com alguma frequência, eles começaram a tratar coisa diferente. Eles começaram a se recusar a tomar decisões no meu lugar. Isso acontecia de uma maneira muito saudável. Eles diziam, André, você precisa saber como decidir isso. Não pai, decide para mim. Não mãe, você decide. não, não, não. Você vai decidir. Nós podemos ajudar você, nós podemos apontar um caminho, nós podemos te ajudar a enxergar melhor, nós podemos compartilhar a nossa experiência, mas, no final das contas, a decisão é sua e as consequências dela também. Parece muito forte para se fazer com uma criança ou um pré-adolescente, mas é uma das melhores coisas que você pode fazer. Quem estava aqui hoje de manhã, faz assim para mim. Você ouviu uma pequena história que eu contei que aconteceu hoje mesmo. Vindo para a igreja, a minha filha, que completou 10 anos há pouco tempo, há poucos dias, ela pediu, pediu não, ela reclamou no carro, pai, eu não queria ficar na mesma turma da geração vida, melhor dizendo, da escola dominical que eu estou, porque a minha turma é de 8 e 9 anos e eu já sou muito maior, eu tenho 10. Mas, a professora falou que a hora certa de trocar de turma é quando fechar o semestre, então eu tenho que esperar esse mês inteiro. Pai, eu não vou aguentar. É um mês. Aí eu falei, filha, mas podia ser pior, você podia estar, né? Não, mas eu quero, é como se ela estivesse muito interessada em trocar de turma, só quer ficar com a amiga dela, mais nada. Mas, mas ela estava reclamando, reclamando. Aí eu falei, não, filha, você vai fazer o que é certo, se a professora falou que é assim, vai ser assim. Aí ela falou, mas pai, tem outras crianças lá que não fazem isso, que elas fingem que elas esqueceram a revista, dizem que elas têm mais idade e vão para a turma que elas quiserem ir. Estava falando mal do filho de vocês. Não sei quem. E eu, imediatamente, a minha esposa retrucou, falou, então você acha que porque os outros fazem, alguém faz, se é que faz mesmo, você deveria fazer? E ela imediatamente conversava, não, não é disso que eu estou falando, não é nada disso. Eu falei, filha, olha só, você decide, acho que você pode escolher. Você ora antes, você pede a Deus. E se você achar, depois que você orar, que você deve fazer o que todo mundo faz, que é errado, ou você deve fazer o que é certo, a escolha é sua. Tudo bem, o que você quiser escolher. E ela reclamou, se eu orar, eu já sei o que Deus vai falar, pai, não adianta. O que estava acontecendo com a minha filha ali, como exemplo para mim, para você? Ela estava sendo tentada a fazer algo baseado naquele discurso que todo mundo faz e baseado na sua presença. própria vontade. O que é maior na minha vida? O que eu quero? Não, não, mas tem essa regra. Não, mas tem essa questão. Não importa. Vamos dar um jeito, porque o que eu quero tem que acontecer. E quando eu digo, junto com a minha esposa, então você decide. Eu estou comunicando para ela o seguinte, essa questão não traz consequências terríveis, terríveis, mas amanhã, quando você ficar um pouquinho mais velho, você vai enfrentar essas duas mesmas forças. Quando você quiser alguma coisa, a sua vontade pode ser tão grande, eu estou falando isso para você, mas eu não fiz esse discurso todo com ela não, porque ela nem entendeu. A sua vontade pode ser tão forte e a pressão das pessoas, todo mundo faz, todo mundo faz, também vai ser real e você vai precisar escolher. E você não vai poder perguntar o que eu acho, o que a sua mãe acha, você vai ter que escolher. Mas se você errar hoje, tudo bem, é fácil consertar. Se você errar amanhã, pode ser muito pior. E é por isso que eu queria convidar alguns pais a algo que eu acho que você nunca ouviu antes, ou se já ouviu, deve ter torcido um pouco o nariz e pensado, será que isso funciona? Permita aos seus filhos alguns fracassos. Porque em geral nós somos superprotetores. Nós queremos protegê-los de todo e qualquer problema, de todo e qualquer fracasso. E os nossos filhos têm muitas oportunidades de aprender lições vitais, maravilhosas, enquanto eles ainda são novos. E especialmente, eu acho que mães um pouco mais do que os pais têm a tendência de protegê-los de todo e qualquer problema, de todo e qualquer fracasso. Por conta disso, às vezes a gente toma a decisão que deveria ser deles. Toma a decisão no lugar deles. Entenda o que eu estou dizendo? Claro que algumas decisões são nossa responsabilidade mesmo. Você não pode deixar eles tomarem. Tem que ser você. Mas podemos deixar que eles tomem algumas e aproveitarmos aquela experiência deles para ensinar algo que eles nunca mais vão se esquecer. Mas se você não estiver atento porque você está protegendo muito seu filho, com essa desculpa, com essa justificativa, não, eu preciso protegê-lo. Sem querer, você pode roubar dele ou dela uma oportunidade de aprender com as suas próprias decisões. Não é aprender com os seus próprios erros. Entenda o que eu estou dizendo. É melhor aprender com o erro dos outros do que com os próprios. Mas aprender com as próprias decisões. Enquanto as consequências ainda não são tão graves. Lições sobre autoridades, lealdade, amizade, relacionamentos, podem se tornar muito mais duras. Daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, quando eles estiverem maiores, no ensino médio, ou na faculdade, ou no primeiro emprego. E vão ter que aprender essas lições de uma maneira muito mais dura. Mas já podem ser treinados hoje. Que alguém diga amém. Se permitimos que os nossos filhos cometam alguns erros hoje, mais cedo, mas cometeram erros pela decisão deles e aprenderem com esses erros, e você como pai e você como mãe podem ser aquele que está do lado ajudando, treinando, preparando eles para as consequências daqueles erros, eu penso que nós podemos ajudá-los muito mais do que esconder. Eu conheço. Eu conheço mesmo. Eu falo isso, às vezes você ainda vai pensar que conhece mesmo. Conheço mesmo. Pais que são, eles se desesperam por qualquer coisa. Eles não deixam os filhos saírem de casa para basicamente nada. Filhos pequenos, obviamente. Não, não pode ir para a casa do tio, não pode ir para a casa do avô, não pode ir para a casa de Deus, porque lá tem um buraquinho que pode ser que tropece e caia no chão. Deixa eu dizer para vocês, não sei se você vai gostar mais de mim depois do que eu vou falar agora, mas, em alguns momentos, o meu filho, ainda pequeno, e a minha filha também, aqui nessa igreja, vinha aqui em cima nessa plataforma, e eu estou aqui numa distância segura e eu via, ele vinha até aqui assim, pequenininho, mais um passo e o Davi ia para o hospital junto com a gente. Mais um passo. Mas eu estou aqui numa distância segura, se necessário eu for, eu vou conseguir puxar. Alguém via aquilo porque eu disse, ah, o Daniel, mas eu estava de olho e nessa distância segura eu estava dizendo, eu preciso que ele saiba o que ele está fazendo. porque amanhã, se eu toda hora puxar ele, ele vai sempre pensar que alguém vai puxar ele. Ele nunca vai entender que ele tem uma decisão a tomar a respeito daquele perigo. Claro que eu não estou sugerindo que você faça isso na rua movimentada, aqui na Intendente Magalhães, tá? Existem lugares certos para se fazer isso. E ele nunca, nunca na história, até onde eu sei, meu filho caiu do lugar desse aqui. Ou de qualquer coisa parecida. ele caiu duas vezes. Uma na minha casa, naquelas cadeiras de plástico branco que tem aqui, que ele estava em cima se segurando. E aquela cadeira, enquanto tem alguém sentado, ele está seguro, mas quando não tem mais, ela fica um pouquinho mais leve e deu de nariz no chão. Sangue para tudo quanto é lado, aquela coisa lenta. E a outra vez, foi numa festa de aniversário que ele caiu numa piscina. Mas é porque ele estava correndo, brincando, não viu, caiu para trás assim. Tinha um pouco mais do que eu, acho que dois aninhos. Uma festa de aniversário de 15 anos, de uma prima minha. eu tinha estreado uma roupa novinha e pulei na piscina. E imediatamente, me encharquei todo para pegar o meu filho. O meu pai, ele falou, André, eu não entendi porque você pulou, porque você viu ele cair, de repente ele voltava, você pegava. ou seja, o meu pai tem muito mais experiência nesse negócio do que eu, de deixar você errar, para ver se você aprende alguma coisa. Eu falei, pai, é uma ótima ideia sua, mas eu preferia fazer desde o meu jeito. E eu realmente, não deu um segundo que o Davi estava dentro da água, pulei para pegar. Tem certas coisas que, claro que você vai proteger, claro que você vai correr, claro que você não vai deixar o seu filho ser ferido. Mas existem outras que você pode, numa certa idade, quando ele já tem alguma consciência do que é certo e do que é errado, dizer para ele, o que você pensa, o que você acha dessa situação? Se você permitir, deixa eu falar de uma outra ilustração. Alguns meses atrás, esse, meu filho Davi, Davi está com 13, eu não sei, acho que foi no ano passado, ou no retrasado, ele chegou para a gente e falou para a gente de uma situação que estava acontecendo na escola que ele considerava injusto. E você sabe que isso acontece, né? O professor, o diretor, o coordenador, o inspetor, falou alguma coisa, ou algum amigo, ou alguém da uma série maior, lá do, sei lá, falou alguma coisa, fez alguma coisa e ele falou, olha, eu não aceito isso, eu acho isso injusto. E qual é a nossa tendência como pais? Ou mãe? É sair correndo lá na escola, falar, vou dar um tapa em alguém hoje. Vamos ter que resolver esse assunto. Vamos lá. Eu e a Rafaela, a gente senta e fala, isso tem que ser tratado, isso tem que ser resolvido. Mas a gente pensou bem, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos tratar de uma outra maneira. Ao invés de simplesmente tomar a dianteira e dizer, deixa comigo, deixa que eu resolvo, nessa situação em particular, nós aproveitamos a oportunidade para deixar ele, com seus 11, 12 anos, saber, pensar no que ele iria fazer, como ele iria tratar daquela situação. Ao invés de ir lá, a gente perguntou, filho, o que você acha que se deve fazer, que alguém deve fazer quando uma autoridade toma uma decisão que você considera injusta? Como é que você trata isso? E a gente entendeu que isso estava depositando nele muito mais do que se a gente fosse lá resolver o problema. porque ainda que ele estivesse certo ou errado, ele precisaria agora pensar no assunto e saber, bom, se isso estiver na minha mão, se eu tiver que tomar essa decisão, como é que eu vou fazer? E amanhã ele vai ter que saber fazer isso. Quem está vivo aí? Diga amém. E queridos, nem sempre eles vão acertar e eu sei que é muito difícil para alguns aqui verem os seus filhos correndo na direção errada, vai bater de cabeça no muro, mas você sabe que ele vai se machucar e eu não vou fazer nada? Não, em alguns casos, você não precisa fazer. Se eles já podem fazer algum discernimento entre certo e errado, eles precisam começar a ter alguma segurança de que eles são capazes de tomar decisões. Porque isso vai trazer um crescimento muito maior. Quem está entendendo, diga amém. Nem todo mundo concorda, eu imagino, mas eu entendo que você vai saber distinguir. O Espírito Santo vai mostrar para você porque há filhos que hoje já estão com 20 anos, 30 anos e tem uma insegurança imensa. Porque nunca tomaram decisão, sempre tinha alguém tomando decisão por eles e você não quer isso para os seus filhos e eu também não. Amém, igreja? Para mudar o tema, eu queria falar com você sobre esses assuntos antes de você ir embora. É isso mesmo, eu concordo. Diga aceitação e rejeição. Queridos, essas são duas forças gigantescas que nos moldam como seres humanos e você durante a sua infância e durante a sua vida recebe imensas doses dessas duas coisas de aceitação e de rejeição durante o longo da sua vida. E você é quem você é e eu sou quem eu sou, nós dois, todos nós aqui, em larga escala, em virtude do quanto que você absorveu, o quanto que você percebeu aceitação e rejeição na sua vida. Do quanto que você recebeu um depósito de amor ou de indiferença na sua vida, isso tornou você quem você é em algum nível. E todos nós sabemos que isso começa dentro de casa. É o primeiro lugar onde isso vai ser revelado e manifesto. De certa maneira, a pessoa que você se torna quando adulto é resultado dessa equação. O quanto você recebeu ou achou que recebeu de aceitação e de rejeição, principalmente durante a sua infância. Isso molda a nossa alma, isso pode moldar a nossa personalidade e com certeza determina as nossas reações às situações mais variadas do dia a dia. Quem você é tem tudo a ver com isso. E, no que diz respeito aos nossos filhos, há dois principais canais pelos quais nós informamos aos membros da nossa família sobre essa questão. O primeiro deles são as palavras que nós usamos. Aceitação e rejeição, como nós usamos as nossas palavras. Pode chegar um dia na sua vida onde você faz uma avaliação da sua condição de pai ou de mãe, da sua maternidade ou da sua paternidade e talvez você pense assim, se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso diferente. Qual é o seu grande arrependimento como pai? Eu não sei quanto a você, mas ainda dá tempo, na minha vida, de ajustar muitas coisas, mas se você me perguntasse hoje o meu maior arrependimento, e eu acho que o de muitos, como pai, não tem nada a ver com regras, não tem nada a ver com disciplina, com qualquer dificuldade em educar, mas o meu maior arrependimento, e eu acho que como pai, eu acho que como pais muitos vão pensar assim, são palavras que nós desejamos que nunca tivessem saído da nossa boca. Palavras que nós queríamos muito, que jamais tivessem sido faladas por nós. E não se engane, eram verdades, as palavras que você falava, o que eu falei, podia até ser verdade. Tudo o que você disse era verdade, mas, com a desculpa de ser verdade, nós rejeitamos os nossos filhos. E todos nós nos lembramos de coisas que nossos pais nos disseram. E não são aquelas coisas que eles chegaram para você, vem cá filho, preste atenção no que eu vou te falar e nunca esqueça do que eu vou te falar. Você não lembra mais disso, você esqueceu completamente. Essas coisas a gente não lembra, mas as palavras que ficaram impressas em nós e que ficaram marcadas e que a gente nunca mais esqueceu são as palavras que se encaixam naquelas duas categorias lá em cima. Aceitação e rejeição e principalmente rejeição. Pastor André, por que? Você está sendo pessimista. Não, não sou eu, queridos. A razão por que rejeição fica muito marcada dentro da gente é porque o inimigo se esforça todo dia com muita força mesmo para que você se lembre dessas palavras. mesmo que elas sejam verdades. E você precisa ser honesto com o seu filho, você precisa ser sempre transparente com seus filhos, mas só porque alguma coisa é verdade, preste atenção, não significa que tem que ser dito. Você entendeu o que eu falei? Não, é inegociável falar a verdade. É inegociável que entre mentira e verdade que você só pode falar a verdade. Mas tem certas verdades que a gente não tem que falar. Como assim, Pastor André? Uma pessoa que você ama muito, que você viu de repente, veio aqui hoje e vamos supor que a gente fosse aquela igreja que dá uma oportunidade. Vem cantar aqui, irmã, vai dar uma oportunidade. Irmã, só para cantar, sua amiga e desafina cada uma das notas. Sem exceção. mas ela está feliz da vida porque teve oportunidade de cantar. Daí você poderia no final do cu dizer para ela, minha irmã, que lástima, que coisa horrível. Nunca mais faça isso. Por que você pediu essa oportunidade? Para quê? Você está falando a verdade? Todo mundo vai concordar com você, mas tem que ser dito? Não. Pastor, isso é ela perguntar. O que você achou? Faça como eu. Olha, eu não tenho palavras. em geral, funciona para muitas coisas. Querido, Jesus, Jesus, ele é a verdade. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade é a vida. E a gente tem que entender, muita gente usa isso como pretexto, não, eu falo a verdade, não quer dizer que você tem que falar toda hora o que você acha que é verdade, porque em geral, é a sua carne que está querendo fazer isso. Mas a Bíblia nos diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Ou seja, ele pode ser misericordioso na sua vida sem se comprometer com qualquer mentira, mas totalmente comprometido com a verdade. E nós podemos ser misericordiosos com os nossos filhos, não precisamos falar tudo o que a gente acha, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente quer, toda a nossa raiva ser descontada, ainda que seja verdade. As palavras que você já disse, ou tem dito, ou vai dizer aos seus filhos, estão muitas vezes naquela categoria de rejeição, e podem provocar um desastre muito grande. Invisível. no interior deles. Eu queria convidar você a ser prático, a ser intencional. Descubra o que os seus filhos precisam ouvir de você, e o que eles jamais devem ouvir de você. Pense nessas coisas. Porque a gente vive na era do arrependimento. Ah, eu não devia ter falado. E a gente dificilmente fala... Peraí, peraí, peraí. Se a gente tem tanta gente dizendo que não devia ter falado alguma coisa, vamos parar um pouquinho, vamos pensar se a gente pode não falar. Será que a gente tem essa opção de ficar quieto e dizer... Não, não preciso falar isso. Eu não sou impelido, obrigado a falar isso só porque é uma verdade. Descubra aquelas palavras que jamais devem sair da sua boca. Mas principalmente pense naquelas que os seus filhos precisam ouvir, e depois que você descobrir, decida dizer essas palavras dez vezes mais do que você acha que eles precisam ouvir. Palavras de afirmação, palavras que vão os abençoar. Pense no que você pode depositar para sempre no coração deles. Não apenas palavras de disciplina, não apenas palavras de correção. Se deixar, você só vai tratar disso. Meus filhos já sabem. Eu vou levá-los para a escola de manhã cedo. A gente tem abraço, beijo, tomar café, está tudo bem. E aí, tem prova hoje? Estudou? Fez o dever direitinho? Não esqueceu o caderneto? Eles sabem, né? Tem uma lista de responsabilidades. Escovou o dente direito, penteou o cabelo, está com o aparelho, tem que escovar direito. Tem uma lista. Mas se a gente deixar, a gente vai viver fazendo só isso. Tratando das responsabilidades, das obrigações, das regras. E facilmente a conversa fica negativa. Mas descubra o que o seu filho precisa ouvir de você. Palavras que sejam de aprovação, de encorajamento, afirmações positivas, ou seja, palavras que traduzem aceitação, aceitação, ao invés de rejeição. E você sabe o que eles precisam ouvir. Você é inteligente, você tem a mente de Cristo, que alguém diga amém. E você sabe o que constrói, o que destrói. Palavras são extremamente poderosas para comunicar grande aceitação e grande rejeição. E a outra maneira, como você comunica aceitação e rejeição, além de como você usa a sua palavra, é como você usa o seu tempo. E aqui que eu acho que muitos de nós pais dão aquela murchada, né? E pensam assim, ah, pastor, você vai falar disso mesmo? Vou. Porque, com certeza, eu e você precisamos de ouvir isso. Aqui está, queridos, uma das maiores armadilhas da criação de filhos. A maneira como a gente administra o nosso tempo. Todos nós, maridos, esposas, filhos, nós vivemos num tempo onde nós estamos frequentemente ocupados. Nosso tempo é muito escasso. E uma das maneiras mais eficazes de você comunicar a aceitação, a aprovação na vida dos seus filhos, está na maneira como nós administramos o nosso tempo e onde nós colocamos as nossas prioridades. Se você ama os seus filhos no seu coração, diga aleluia. Então você precisa amá-los também na sua agenda. E no seu calendário. Porque eles não conseguem ver o que está dentro do teu coração. Mas eles conseguem saber direitinho o que está lá dentro pela maneira como você gasta o seu tempo. O que torna você um grande pai, uma ótima mãe, são aquelas coisas que não parecem ser urgentes. Ou seja, são aquelas coisas que nós acabamos por não colocar nas nossas agendas, não colocar nos nossos calendários, porque não são tão urgentes. E é possível que você tenha uma semana muito atribulada. Há pessoas que trabalham viajando, tem outras que trabalham de segunda a sábado, outros têm horários diferenciados, outros trabalham embarcados, 15 dias lá, 15 dias aqui. Eu não sei como é a sua realidade. Se você tem os dias da semana muito ocupados, tem filhos pequenos, tem filhos adolescentes, seja o que for, por um certo tempo. Diga, por um certo tempo. Talvez você devesse abrir mão de algumas coisas que você faz para você mesmo. Só durante um tempo. Abrir mão de algumas coisas que você gosta de fazer só durante um tempo. Porque se você fizer isso corretamente, eles vão ser eternamente gratos. E você também vai ficar muito feliz. Porque, queridos, a nossa responsabilidade de paz passa muito rápido. Essa fase passa muito rápido. Você já percebeu que seus filhos estão crescendo muito rápido. E a sua responsabilidade de prepará-los para a vida logo, logo vai acabar, vai passar. Quando se trata de criar filhos, os dias podem ser muito longos. Mas os anos são muito curtos. Parece que esse dia não acaba. Mas daqui a pouco você está falando, meu Deus, já está com 10 anos. Já está com 13. Você não percebe. E a maneira como você prioriza o seu tempo e a sua agenda vai falar muito alto aos seus filhos sobre como você os aceita e como você os rejeita. E como que eu faço isso, André? Queridos, são os pequenos depósitos de tempo na vida dos nossos filhos que fazem uma grande diferença. É quando você gasta pouquinho tempo, mas com frequência. Não é necessariamente aquela semana de férias que você tira uma vez por ano. Ou aquela grande viagem que você planejou. Tudo isso é ótimo. E eu recomendo. Acho que é uma ótima ideia. Mas são os pequenos depósitos de tempo diariamente que vão fazer uma grande diferença na vida dos nossos filhos. Alguém na classe dos homens falou Pastor, eu parei para pensar numa coisa que me deixou um pouco preocupado. Alguém me perguntou você gasta 15 minutos por dia com seus filhos? E quando a gente se faz essa pergunta, se você for honesto, a maioria de nós não. Não gasta. Nós estamos muito ocupados com um monte de outras coisas. Não entendemos que importância isso tem. Mas se você não pode dar 15 minutos, querido, se você der 5 minutos, mas você der a eles. E só a eles. É o maior presente. É um grande presente. E permanece para sempre. Porque você está dizendo que aquele tempo de qualidade com o seu filho é um tempo de aceitação. Se eu não gasto nenhum tempo com meus filhos, eu não preciso falar nada. Eles estão sendo rejeitados por mim. E isso é extremamente marcante. E extremamente grave no decorrer da vida deles. Então, a maneira como eu e você comunicamos a aceitação e rejeição na vida dos nossos filhos está ligada às palavras que nós usamos e como nós administramos o nosso tempo. Quem entendeu aqui, diga amém. Para chegar no final. Esse é o versículo que eu queria ler com você. Você pode ler no telão. Hebreus 12, 11. Falando sobre disciplina. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Nenhuma. Diga, nenhuma. E aí tem, né? Parece. Nenhuma parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Existe algo na disciplina muito interessante. Ali tem, parece. Não é. Não parece ser de alegria, mas é de tristeza. É a aparência de disciplina. A aparência da disciplina sempre é essa. É ruim pra dessa. É ruim pra caramba. É muito chato. Ninguém gosta. Enquanto isso, a Bíblia está falando o tempo todo da importância de sermos disciplinados. Mas Deus está falando, não parece. Mais tarde, porém. Repita, mais tarde. Mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deixa eu dar um recado pra aqueles pais que estão aqui que têm medo dos seus filhos. Não, pastor. Eu não tenho medo do meu filho, mas você vai ter em algum momento. Fica tranquilo. Que medo é esse? Nós temos medo que os nossos filhos não gostem da gente. E muitas pessoas têm dificuldade de disciplinar os seus filhos porque ficam com esse medo. Porque eles podem ficar com raiva de mim. Eles podem ficar complexados. Porém, mais uma vez, diga mais tarde. Mais tarde eles vão amar você e vão agradecer a você. E aqui vai um princípio espetacular, sensacional, uma unção de Deus que eu não consigo nem acreditar que como que eu pude ter essa ideia tão fantástica, tão especular, sozinho. Mais tarde é maior do que agora. Não é fantástico isso, gente? Não é assim uma revelação do século. Mais tarde é muito mais longo, é muito maior do que esse momento de agora. Diga mais tarde. É maior do que agora. Você prefere que eles gostem de você só agora ou você prefere que eles gostem de você mais tarde? Você quer os dois. Deixa eu te falar, não vai rolar. Você não vai conseguir os dois. quando se trata de educação, de criação de filhos, de disciplina, você não vai conseguir necessariamente que eles gostem de você o tempo todo, mas só de você colocar as coisas no lugar certo agora, você está produzindo algo muito bom para amanhã. Quantos pais queriam ter ouvido isso há muitos anos atrás? Quantos de nós queríamos ter essa certeza? Eu preciso aprender a força, o poder que há nisso hoje? porque amanhã eu vou colher um fruto maravilhoso. Eu vou mostrar para você um pequeno gráfico que eu não li em nenhum livro, eu ouvi só um casal mencionar. Ou seja, você não precisa fazer muita coisa com esse gráfico, mas ele é interessante para nos despertar algo. Um casal que falou que acredita que a paternidade, o tempo que nós tomamos conta dos nossos filhos, até eles crescerem e saírem de casa, são divididos em quatro estações. A melhor palavra talvez não fosse estações, seriam quatro fases. Porque a estação sempre volta, primavera, verão, outono, inverno, aí volta. Não, nesse caso não, depois que termina acabou, acabou o estágio da paternidade. E as quatro estações da criação de filhos poderiam ser essas aqui. A estação da disciplina, entenda, a disciplina está envolvida em tudo ali, mas é o momento onde você mais tem que disciplinar, de um a cinco anos. A estação do treinamento, cinco a doze anos. A estação do preparo, de doze a dezoito, é a estação da amizade. Ou seja, o tempo, os anos da disciplina, os anos do treinamento, os anos de preparo, os anos que você vai curtir só a amizade. É mais ou menos isso. E se você concorda ou não, eu acho que isso aqui pode ser de grande ajuda. Porque quando você tem filhos pequenos, você pode ter a impressão que esse tempo de disciplina nunca acaba. Parece que não vai passar nunca. Quantos aqui já tiveram essa impressão de que tudo que você faz na vida é instruir e disciplinar o tempo todo, seus filhos? Eu sei que alguém está aqui dizendo isso, mas é só uma estação, é só uma temporada e vai passar. Olha para essa mãe desesperada do seu lado e fala para ela, vai passar, querida. Tem uma irmã ali chorando de alegria. Você pode verdadeiramente viver estressado de ter que lidar com toda e qualquer situação o tempo todo que exige a disciplina, querendo que os seus filhos façam tudo correto o tempo todo. É tanta coisa. É um desafio extremamente desgastante para você e para eles. É ou não é? Desgaste. Você vê na cara deles. Na hora que você começa a falar, eles já fecham a cara. Porque mais uma cobrança, mais um desgaste. Por isso, para alguns pais aqui, para alguns, talvez seja importante você decidir o que é negociável e o que é inegociável quando o assunto é disciplina. E eu queria sugerir para você três aspectos inegociáveis. Ou seja, três questões que não podem ficar sem uma resposta firme dos pais. É inegociável. Não estou dizendo que você tem que ignorar as outras. Estou só te falando que essas eu não tenho dúvida de que a gente precisa tratar. É quando esses três D's aqui. Quando se trata de desobediência. Quando se trata de desonestidade, ou seja, mentira. E quando se trata de desrespeito. Eu penso que quando os nossos filhos entram nessas categorias, nós não podemos deixar para lá e dizer, tudo bem, depois vai ficar melhor. Não, tem que se tratar. Tem que se lidar com o assunto. Tem que ser disciplinado, sim. Agora, as outras coisas, né? Eu estava, eu e minha esposa essa semana conversando, né? Por que que, né? Eu não vou falar quem porque senão você vai ficar pegando no pé deles. Um dos meus filhos não consegue às vezes segurar o garfo direito para comer. a gente pega no pé dele, tem que segurar direito. Fica nervoso, não consegue. E isso desgasta ele, desgasta ele ou ela, não interessa quem é, Mas desgasta a gente. É, o tempo todo tratando aquilo ali e a gente fica naquela situação e eu falei, querido, acho que certas coisas a gente pode esperar um pouco mais passar, senão a gente vai viver estressado. Porque são coisas pequenas que nos estressam. Mas é um acúmulo muito grande. Então, eu não estou dizendo que você pode deixar o resto para lá, mas para alguns pais aqui, ficar o tempo todo olhando para tudo pode ser muito desgastante. Então, quando se trata de disciplina, guarda isso no teu coração, mais tarde é maior do que agora. Diga, mais tarde é maior do que agora. Eu queria terminar falando para você do alicerce bíblico sobre disciplina. Como é que Jesus apresenta Deus para a gente? Como? Pai. E no Novo Testamento diz que Deus disciplina os filhos a quem ele ama. E no meio dessas duas grandes verdades existe o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que todo pai e toda mãe prestasse atenção nisso. Veja que interessante, a nossa experiência no cristianismo é que Deus ele se uniu a nós, ele veio para o nosso lado contra o pecado. O pecado que estava em nós. O pecado que nós mesmos cometemos. Deus não ficou irado contra você por causa do pecado. Deus ficou irado contra o pecado por causa de você. E o sacrifício de Jesus na cruz não é porque Deus está irado com você, é porque o pecado precisa ser pago. Por causa das consequências do pecado, por causa das consequências que você teria que encarar, por causa das marcas e das cicatrizes no filho dele, ou seja, você e eu. Então isso sim provoca uma ira. E a cruz é a evidência de que Deus ficou do nosso lado contra o pecado e contra as consequências do pecado. Eu sei que o que eu estou falando é meramente uma afirmação teológica, mas pode nos trazer inspiração como paz. Como é que a gente aplica isso? Quando o seu filho erra, quando o meu filho erra, quando os nossos filhos erram, quando eles pecam contra nós, é isso mesmo que eles estão fazendo, quando eles nos irritam, quando você tem vontade de pegar eles e balançar, e sacudir, quando eles nos decepcionam, nós precisamos descobrir como ficar do lado deles contra o pecado deles. Para eles não entenderem que nós estamos sendo contrários a eles. Não, tem que chegar um momento onde você, por causa do erro do seu filho ou da sua filha, você pode dizer, filho, isso é muito grave, não podia ter acontecido, mas eu queria que você soubesse. Eu não estou chateado com você, triste com você, com raiva de você, mas isso vai provocar consequências na sua vida que são inevitáveis. Sim, vai ter uma disciplina, sim, vai ter, se necessário, um castigo, sim, vai ter, se necessário, algum tipo de restrição, se é que isso funciona lá para você. Sim, você vai ter que ir lá pedir desculpa, sim, você vai ter lá que fazer reparação, sim, você vai ter que pagar esse conserto, seja o que for, mas eu não estou com raiva de você, eu estou ferido juntamente com você, porque o que você fez vai produzir consequências que eu queria que você não tivesse. E ao invés de dar lugar a raiva, a impaciência, eu falei para você, você já tinha me prometido, por que você fez isso, que tal, antes disso tudo, você contar até dez, ou se no caso alguém, talvez algumas pessoas até mil, não sei, e pedir a Deus, o Senhor me ajuda a disciplinar meu filho de uma maneira que ele saiba que eu estou do lado dele contra a desobediência dele. Isso é tão importante, e só o Espírito Santo pode realmente mostrar a você como fazer isso. A minha experiência é muito pequena, como eu disse para você, meus filhos ainda são novos, mas eu já descobri o que não funciona, o que não dá certo. Ah, vamos colocar de castigo, ah, vamos tirar o computador, vamos tirar o telefone, vamos falar, mais uma vez aqui o Davi Gregorio, se funcionar, beleza, se não, você está só se vingando do seu filho, você está só dando troco a ele, ele não está aprendendo absolutamente nada com isso. E o processo de disciplina, na verdade, é o processo de reestabelecer relacionamentos rompidos. Deus disciplina quem ele ama, a cruz é a evidência de que Deus ficou do nosso lado contra o pecado, e quando Deus faz isso, ele reestabelece um relacionamento que havia sido rompido, apesar do nosso erro. Eu penso que nós precisamos em todas as estações da criação de filhos, pensar, quando for necessário, disciplinar em como eu posso disciplinar o meu filho a fim de restaurar o relacionamento rompido, ao invés de apenas revidar aquilo que ele fez comigo. E eu queria deixar essa frase aqui com você, não reaja imediatamente. Se você já teve aquela situação que o seu filho foi contar alguma coisa para você, você fez assim, o quê? E ele imediatamente se calou, ele tinha muito mais para falar, e você nunca vai ficar sabendo o que era. Quando nós reagimos, e nós temos essa tendência de reagirmos rapidamente, dependendo da sua reação, eles podem se fechar completamente e nunca mais tocar naquele assunto com você. Mas se você tiver uma reação, sabe aquela cara de jogador de pôquer? Você não sabe o que está acontecendo? Não faz a menor... Ou alguns chamam de cara de paisagem, mais famoso para a gente? Porque o seu filho pode estar falando que você tem que aprender a fazer aquela cara de paisagem porque você mantém o fluxo da conversa acontecendo. Você quer saber o que ele tem para falar. E você quer que ele esteja sempre aberto ou ela para falar tudo para você. Eu já conversei com os meus dois filhos e nesse mundo que a gente vive eu falei, filho, filho, a gente é muito aberto e a minha esposa, olha, isso aqui são questões reais na sua escola que eu sei que você ouve todo dia, que você vê todo dia e que você não pode hesitar de poder conversar com a gente. E os dois já falaram coisas para a gente que depois quando eu e a Rafaela fechamos a porta meu Deus, eu nunca esperava que ele fosse falar isso, eu nunca falei isso com meu pai mas se você for esperto e fizer aquela cara de paisagem eles não sabem mais do que vocês vão continuar falando, falando, falando porque eles não sabem não é propriamente a grandiosidade a gravidade o que quer que seja ele está falando e você continua com a cara assim aham, sim, pegou fogo, chamou o bombeiro, certo, a polícia veio depois, resgatou a menina, certo, tá bom, beleza, que bom, aí você deixa passar um tempo, alguns dias, uma semana, dá uma volta, lembra aquele dia que a gente conversou aquele negócio, tem um outro jeito de tratar aquela situação, mas agora você deu tempo para ele falar ou para ela falar ao invés de simplesmente reagir, amém queridos? Eu me vejo fazendo isso o tempo todo com a minha esposa, de vez em quando isso acontece, a gente fala assim, se a gente tratar, a minha filha ainda é muito pequenininha, deu um susto, eu não posso contar o que foi, é aquela coisa, isso acontece em família do pastor, acontece, né, mas ela colocou dois bonequinhos pelados lá no quarto dela, e a minha esposa perguntou o que que está acontecendo aqui, e ela disse o que estava acontecendo, e a minha esposa poderia ter tido uma reação, né, mas ao invés disso ela continuou o assunto, deixou ela falar tudo, conversou e se transformou naquele, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado, que foi muito importante, se você fala o que, não acredito, eles vão se calar, eles vão se fechar, então, isso é uma das dicas que eu acredito são mais importantes para a gente tratar de relacionamento, esse é o último slide, fé e família, quantos aqui fazem um momento de devoção, não, não levanta a sua mão, não, que eu sei que muito vão mentir nesse momento, um momento devocional com a sua família, é muito importante, mas deixa eu te dizer, nem todas as famílias conseguem, nem todas as famílias funcionam assim, eu já tentei, algumas vezes, às vezes funciona, a gente consegue durante o tempo, depois a gente para, mas a gente tem um tempo de conversa, de qualidade, que não necessariamente vai acontecer dessa maneira, de vez em quando, algumas vezes, a gente se reunia no quarto, eu, minha esposa, meus filhos, sentávamos e orávamos, antes de você tentar imaginar a Santa Família Queiroz, no quarto, para orar, é mais ou menos assim que acontecia, Davi, sai daí, desce daí, Rebeca, você não está com tanto sono assim, não é possível, e está brigando com o outro, e pula, e agora o aparelho ficou preso no carpete, e seja o que for, tudo que você puder imaginar, como qualquer criança, e depois que a gente já está exausto e cansado, a gente só está querendo orar aqui, gente, finalmente alguém, começava a orar, e acalmava, e a gente, tinha esse momento, e de vez em quando a gente faz, a gente tem as nossas mãos, mas o mais importante, eu acredito que o mais importante do que você ter um momento devocional, que eu acho que é essencial, e é sensacional, e muitas famílias precisam correr atrás disso, é você colocar no coração dos seus filhos em como a nossa fé interage com as situações do dia a dia, como nós podemos aprender com o exemplo de outras pessoas, se você sabe, e todo dia aparece alguma coisa, no jornal, ou você fica sabendo, ou seja o que for, ou então alguma coisa no YouTube, que você vai lá, e fala, alguma coisa a gente pode extrair de aprendizado daqui, eu fico ligado nesse negócio, qualquer oportunidade eu falo, a gente vai extrair algum aprendizado, eu vou ensinar alguma lição aqui para os meus filhos por causa disso, você tem que ficar procurando essas oportunidades porque elas sempre vão aparecer, eu lembro da minha mãe contando para mim, André, lembra daquele rapaz? Lembro, você sabe qual a idade dele? Sei, ela tem 16 anos, pois é, vai ser pai, engravidou, está perdendo a adolescência dele, está perdendo a juventude dele, o que minha mãe estava querendo fazer? me matar de medo, alguma coisa, não, ela estava querendo dizer, olha, nós estamos aprendendo com o exemplo de outras pessoas alguma coisa que pode servir para você hoje, a gente aproveita essas oportunidades, há poucos dias atrás, o Davi falou, pai, eu tenho que te mostrar um vídeo no YouTube, e quando ele mostrou, eu falei, eu acho que eu vou poder extrair algum princípio aqui para ensinar, no final das contas, eu não consegui, porque o vídeo era de um grupo de metal cantando a música do Rei Leão, sabe aquela música da abertura do Rei Leão, era o cara fazendo assim, e a gente morrendo de rir, nós dois, eu falei, realmente não tem nada para ensinar aqui, não tem como, mas de mês em quando você vai ver alguma coisa que você vai dizer, caramba, aqui tem um princípio, que eu não posso deixar passar, e eu posso transmitir aos meus filhos, amém? você tem cinco minutos? coloca por favor o vídeo, tem exatamente cinco minutos, e esse vídeo é um vídeo que está sendo em inglês, e se você tiver aí atrás, não conseguir ler a legenda, a legenda é grande, mas, depois eu posso te dar o link para você assistir, porque é um dos vídeos mais fortes que eu assisti nesses últimos dias, e muito simples, mas eu acho que, se você der de estar não conseguir ler, faz assim, levanta a mão que eu vou falando junto a legenda, só para a gente saber, pode botar. Imagine a big explosion as you climb through three thousand feet, imagine a plane full of smoke, imagine an engine going clack, 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 sounds scary, well, I had a unique seat that day, I was sitting in 1D, I was the only one who could talk to the flight attendants, so I looked at them right away, and they said, no problem, we probably hit some birds, the pilot had already turned the plane around, and we weren't that far, you could see Manhattan. two minutes later, three things happen at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River, it's usually not the route, he turns off the engines, now imagine being on a plane with no sound, and then he says three words, as unemotional three words I've ever heard, he says, brace for impact, I didn't have to talk to the flight attendant anymore, I could see in her eyes, it was terror, life was over. And I want to share with you three things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list, we have these things we want to do in life, and I thought about all the people I wanted to reach out that I didn't, all the fences I wanted to mend, all the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about that, later on, I came up with a saying, which is, I collect bad wines, because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life, and that urgency, that purpose, has really changed my life. The second thing I learned that day, and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot, I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life in my own humanity and mistakes. I've tried to get better at everything I've tried, but in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted in things that did not matter with people that matter. I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect, it's a lot better. I've not had a fight with my wife in two years, it feels great. I'm no longer trying to be right, I choose to be happy. The third thing I learned, and this is, as your mental clock starts going, 15, 14, 13, you can see the water coming, I'm saying, please blow up. I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go, I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing, I only wish I could see my kids grow up. about a month later, I was in a performance by my daughter, first grader, not much artistic talent, yet. And I'm bawling, I'm crying like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those two dots, that the only thing that matters in my life is being a great dad. above all, above all, the only goal I have in life is to be a good dad. I was given the gift of a miracle, of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. I challenge you guys that are flying today, imagine the same thing happens on your plane and please don't. But imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? How would you change your relationships and the negative energy in them? And more than anything, are you being the best parent you can? Thank you. Quem está aí atrás conseguiu ler? Tem alguém que não conseguiu ler ou não entendeu? Algumas coisas atrapalharam, mas ele é um sobrevivente de um voo fantástico, de uma aterrissagem que a gente ouviu falar que aconteceu nos Estados Unidos, num rio lá nos Estados Unidos. E ele falou que na experiência dele quando ficou aquele silêncio, o piloto falou preparem-se para o impacto. As três maiores lições que ele aprendeu ali foi que ele em primeiro lugar ele gastava muito tempo com coisas desnecessárias, com as pessoas que ele se importava e amava muito. Ele decidiu que não ia deixar mais aquilo acontecer e abraçar a vida de uma maneira melhor. Aliás, essa é a segunda coisa. A primeira coisa ele fala assim, eu vou aproveitar cada segundo da vida. ele usa uma expressão que ele coleciona vinhos ruins porque quem coleciona vinho bom nunca abre o vinho fica sempre lá fechado. Agora, ele fala assim, se a pessoa está ali e está disponível eu vou abrir, ou seja, eu vou celebrar cada instante, cada momento. E a terceira que ele deixou por último é a mais forte era ele olhando para ele mesmo e dizendo assim, eu queria muito deixar um legado aí para os meus filhos e ele falou, isso é o que mais importa na minha vida hoje, ser um bom pai. A gente está ouvindo um testemunho de alguém que ele diz assim, eu tive oportunidade de receber o presente de um milagre, de não morrer, mas principalmente de olhar lá na frente e poder voltar aqui atrás e fazer diferente. E ele trouxe isso para a vida dele, o que mais me importa hoje, o número um na minha vida de um homem que praticamente morreu, mas não morreu, era ser um bom pai. Eu acho que isso fala para a gente, que quando a coisa fica realmente importante, a gente pensa naquilo que realmente é importante. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Você foi abençoado nessa noite? Amém, eu também. Graças a Deus. Hoje a gente demorou um pouquinho mais, eu peço que você me perdoe, mas a gente precisava tratar disso. Pai, muito obrigado por essa noite, pelo teu Espírito Santo, pela tua presença, pelo poder maravilhoso da tua palavra. nós, meu Pai, temos descoberto que o Senhor nos deu uma missão, talvez uma das mais importantes que existe, e que o Senhor nos ajude, meu Pai, a cumprir essa missão. Talvez muito do que foi falado aqui não fica guardado, não fica gravado, mas o Senhor está nos chamando, meu Pai, a nos posicionarmos, a sermos pais que são inspirados pelo nosso Pai Celestial, a sermos mães que têm, meu Pai, a tua palavra como base e autoridade máxima para a nossa vida, que apontam para os nossos filhos um caminho onde eles vão viver uma vida boa e abençoada, que entendem que disciplina não é uma opção, mas é uma responsabilidade que nós temos com os nossos filhos. Ajuda-nos, meu Pai, a sermos amigos dos nossos filhos no momento certo, a sabermos que existe, meu Pai, o tempo de disciplina, de treinamento, um tempo de preparo, mas nós vamos fazer isso tudo certo e gozar de um tempo maravilhoso de amizade com eles. Ensina-nos, meu Pai, a contar os nossos dias, a não deixar passar o tempo e depois nos arrependermos. Que cada homem, cada mulher que está aqui, que nós todos possamos compreender, nossos filhos vão ter uma história para contar, assim como nós temos, uma história de vida. E o que nós estamos fazendo hoje com eles é o que faz grande diferença nessa história que eles vão contar. É o que faz toda a diferença na história de vida que eles vão passar para outras pessoas. E nós queremos com essa oração, meu Pai, profetizar e abençoar os nossos filhos. Declarar sobre a vida deles que eles pertencem ao Senhor Jesus. E se algum dos nossos filhos está rebelde, está distante do Senhor, o Senhor é mais do que poderoso e tem um amor profundo por eles para os resgatar e conquistar de novo esse coração. Nós oramos, meu Pai, crendo na Tua mão poderosa sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sabendo, Senhor, que a Tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra em nome de Jesus. E que a igreja que crie diga amém. E amém. Vamos terminar dando aquela grande salva de palmas a nosso Deus. Levanta a sua voz bem alta, exata o reino dos reis. Jesus traz tão bom, nós te adoramos. Toda glória a Ti, toda honra a Ti, todo louvor a Ti, hoje e sempre. Nós oramos e cremos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você rico e abundantemente. Uma boa noite, uma boa semana e até a próxima. Se você puder, quarta-feira, sete e meia e domingo que vem a gente encerra a campanha. Tchau.